Tudo a V-Up, um oferecimento, Balcone Brasil, Novo Projeto, Peste o Tecidos e Via Sono, uma Maison Reconflex. A Via Sono desenvolveu uma linha de colchões que garantem a você um sono mais tranquilo e uma vida mais saudável. Venha para a Via Sono. Aqui, os seus sonhos são a nossa prioridade. Música Oi gente, pelo quarto ano consecutivo eu estou aqui na ilha Refúgio das Graças, nesse paraíso da Bahia de Todos os Santos, para apresentar a vocês a festa, a festa que marca o verão da Bahia, que é o Summer Day. Esse ano disputada por todas as pessoas que desejavam estar aqui. O Summer Day é uma festa realizada pelo circuito de alta decoração, pelas principais lojas de decoração do mercado, que premiam os profissionais mais atuantes do ano. Este ano, a festa aconteceu em parceria com o empresário Alexandre Bacelar, que trouxe grandes patrocinadores para o evento. Vamos conferir essa festa, que certamente vai ficar gravada na memória de todos vocês. Vamos lá? Música 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 Assistam amanhã a continuação do Especial Summer Day, às 22h na nossa WebTV, www.andreavelam.com.br, não percam! Música 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 Música